Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O grupo começou pequeno, lá em 2011, sem nenhuma pretensão, mas as coisas de Deus são assim, assim foi também com a Canção Nova. E foi crescendo, crescendo, tomando corpo. Hoje é um movimento, olha, estou falando no coração, eu estou até arrepiada, porque é coisa do Espírito Santo, se espalhou pelo Brasil, já está em vários países. Porque mãe, que é mãe, reza pelos filhos. Eu estou aqui vestindo a camisa e eu quero convidar você a participar deste programa, participando das nossas redes sociais, arroba manhaviva, e eu já quero lançar uma pergunta. Qual é a sua intenção para o seu filho? Eu tenho certeza que o movimento vai levar as suas intenções e vai rezar por você, já começando este programa. Qual é a intenção de oração que você quer que a gente reze pelo seu filho? Está certo? Combinadíssimo? Então, está bom. Nós vamos conversar com a fundadora e a cofundadora do movimento, por favor, Angela Abdu, por favor, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, afinal de contas, a canção nova foi muito importante no nosso início do movimento. Grupo ainda, né? Mas depois movimento. Muito lindo. Por favor, Aline. Qual é o seu sobrenome mesmo? Azenlou. Azenlou. Fica mais fácil você dizer. É difícil, é difícil. Mulheres lindas, mulheres de Deus, que começaram esse movimento. Mães, né? E aí, vamos bater um papo para conhecer essa história. Por favor, a casa é de vocês. Nós estamos recente com essa cara nova. E eu falava para o pessoal que o Manhã Viva tem essa identidade, né? Esse M é de mulher, esse M é de mãe, né? E a gente fala sempre muito para as mães. Verdade. Verdade mesmo, né? Eu não tinha observado o M. É. E, Ângela, eu estava lendo sobre o movimento e começou com a inspiração, né? A inspiração primeira foi rezar pelos filhos. Como é que começa, né? A minha filha, ela vê um livro evangélico. E nesse livro evangélico, ela acaba sentindo o desejo de rezar. E ela estava afastada da igreja. E eu acho importante falar isso, porque tem muita mãe que o filho está afastado da igreja e fica muito ansioso. Mas aquilo que a gente planta, um dia floresce. E o dela floresceu quando ela estava vivendo um momento de preocupação com os filhos pequenos e o mundo louco que nós estamos vivendo. E aí, ela pediu para rezar. Eu, ela e a minha nora. Mas, ela e a Aline são amigas desde pequena, né? São companheiras, é a melhor amiga dela. Depois vieram outras, mas foi a primeira grande amiga. E a Vanessa compartilhou com a Aline. E aí, Aline, o que você fez, Aline? Eu trabalho com gente, né? E a gente sentia mesmo essa necessidade. A gente conversava muito. A gente tem um grupo de cinco, né, Tia? E aí a gente falava, gente, a gente tem tudo e não tem nada. Foi sentindo aquela vontade mesmo de espiritualizar a casa, né? Trazer de volta. Foi meio que um chamado mesmo, né? Tia fala que foi um chamado mesmo. E a gente conversando. E aí, a gente conversando. Eu falava, Valência, eu tenho vontade de rezar. Vamos fazer lá em casa. Aí ela falou assim, então tá, vamos começar lendo a Bíblia. O princípio foi assim, vamos começar tirando a palavra, vamos lendo e vamos ver o que vai dar. E a gente conversando e tal, aí ela trouxe esse livro de uma viagem. E falou assim, Aline, eu acho que eu descobri o que a gente vai precisar fazer. Na hora que eu li, eu comecei a chorar e falei assim, tá, eu já entendi, é isso que você quer. Então, vamos embora, vamos rezar para os nossos filhos. Vamos fazer essa... Vamos fazer, vamos tirar a palavra e nós vamos rezar para os nossos filhos. Vamos fazer do jeito que a gente sabe. A gente não sabia muita coisa, né? Aliás, sabia nada. E aí, quando eu peguei o livro, eu falei assim, vamos ligar para sua mãe. Sua mãe pode nos ajudar. Porque a gente sempre foi de muita igreja, né? A gente vivia já muito tempo aí. E ela falou assim, Aline, esquece, mamãe não vai ter tempo para isso, não. Ela falou assim, Vanessa, não, a gente já tem. E eu vou ligar para tua mãe. E aí eu liguei para ela, para a nossa surpresa, né, tia? Foi muito engraçado, porque eu falei assim, tia, estou conversando com a Vanessa, ela trouxe o livro assim, assim, a gente queria que você levasse para a gente, porque a gente não sabe, ensina a gente a fazer, a rezar, mostra para a gente o que a gente pode fazer, né? Nessa inspiração aí que a gente teve. E ela falou assim, quando e que horas? Aí na hora que ela falou isso, eu liguei para ela, falei assim, aí eu brinco, falei assim, eu quero ver se ela vai mesmo. Eu falei, quarta-feira, sete horas, ela, fechado, você arranja dez pessoas para começar o grupo. Isso é interessante, né, Renata? Porque no início, eu achava que eu iria ficar na fundação até que Vanessa e Aline assumissem. E hoje, a gente conversando, a gente percebe que o meu chamado, né, veio através da minha filha, porque por mim eu não iria. Eu li o livro e não senti absolutamente nada. Mas pela minha filha, eu tinha a hora que elas quisessem e o dia que elas quisessem. Então, o movimento já nasce no meu coração a partir do chamado de um filho. Interessante que tem essa maternidade com você, né, Ângela? Eu percebo, e é um movimento de mães, né? Acho que toda mãe também precisa de um colo de mãe, né? É verdade. Não sei se eu era o protótipo de mãe, não, mas o movimento tem me trazido essa maternidade com as pessoas, né? O que eu acho interessante também no movimento é que, como as mães, né, tem em todo o Brasil, elas, para alcançar, elas usam da tecnologia, né? Das redes sociais. Isso é muito interessante. Vocês lançaram mão da tecnologia. Verdade. Por quê? Porque quando o grupo começou, nós éramos 20 mães nos três anos que nós ficamos, o máximo do crescimento foi 20 mães porque nós estávamos presas ao próprio umbigo. Quando eu estive aqui na Canção Nova, conversando com a Luzia, a Luzia falou comigo assim, Ângela, o que é isso que estão falando? Porque os missionários iam para a minha casa e iam para o grupo. E foi interessante porque o Eto entrou nessa hora e eu fiz uma gozação com o Eto, que eu disse assim, Pô, Eto, a Canção Nova tem tanto livro, você não tem o livro? Minha filha precisou ler um livro evangélico? Eu falei, escreve um. E esse livro... E está aqui, ó, gente. Está. Não, não está ali. Não está ali. Foi o primeiro. Não, foi o primeiro. Foi o primeiro livro, que é Mães que Oram pelos Filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. E aí as meninas que estão no grupo testemunham as graças. E esse livro virou um sucesso. É um best-seller aqui na Canção Nova. Por quê? Porque é o chamado da mãe. E esse livro foi a semente que Deus usou para todo mundo, porque a mãe comprava e abriu um grupo. Comprava e abriu um grupo. E no dia do lançamento, né, até então nós éramos grupo, o Dunga disse para Dom Luiz, Dom Luiz, só percebe que está nascendo um movimento que tinha duas mil pessoas no lançamento do livro. Ninguém sabia o que era, só sabia que era um livro. E aí ele nos entrega na mão de Padre Anderson, aí, é esse. Ah, esse aqui, ó. Olha que equipe eficiente. E está disponível, se você quer adquirir, você pode ligar no 3186-2600. Esse é o livro, o primeiro livro, né, escrito do movimento. E como a Ângela falou, as mães liam e fundavam o movimento onde elas estavam. E o lançamento foi... Em Vitória. Foi o quê? Foi um boom. Porque as pessoas que foram, foram para o lançamento de um livro. E acabou sendo uma grande noite de louvor com o Dunga, com o Nelsinho e com o Padre Adriano. E o Dunga firmava isso para Dom Luiz. Porque o arcebispo sempre me acompanhou, desde o primeiro inspiração. Mas nós não enxergávamos o mundo. Naquele momento, o Dunga despertou nele. Ele acordou. E o Padre Anderson, na época, era o coordenador da pastoral, da arquidiocese. E ele dá uma incumbência para ele. A partir daí, ele passou a nos olhar e ensinar para mim o que era um movimento. Eu não sabia. Mas nessa parte tecnológica que você falou, a tecnologia chegou. Por ter tido essa expansão de movimento, a gente não conseguia chegar às mães. Então, quando a gente começou a fazer todo o manual, o Padre Anderson foi muito importante para a gente. Porque ele colocou, né, tia? Nos orientou que fizesse. Como fazer para que não saísse dos moldes de como foi colocado e que deu tanto certo. Então, a gente começou a fazer por live. Hoje, nós temos um canal, o canal Mais Que Hora Pelos Filhos, oficial. Que também leva para a mãe toda a angústia. Tudo o que acontece no dia a dia de uma mãe. Então, é muito legal. Porque a tecnologia, ela nos faz chegar onde a gente não chegaria, né? E é interessante, porque nós temos também o Zap com todos os filhos, com problemas específicos, né? Então, por exemplo, uma mãe não vai levantar a mão e dizer assim, meu filho está preso. Então, a gente tem os telefones e essa mãe, se ela tem um filho preso, ela entra em contato com o serviço de filhos. E aí, ela participa. Então, filhos do coração, que são adotivos, filhos com problema de dependência química, filhos com problema de afetividade. Então, porque eu fazia esses atendimentos individuais com elas. Só que a hora que explodiu, eu comecei a enlouquecer. E eu cheguei para o padre antes chorando, porque o meu cansaço, eu trabalhava o dia todo e passava a noite nas redes sociais. E o que eu acho bonito da nossa mídia, Renata, que nós temos, por exemplo, o Facebook, que atende as mães que são mais velhas. O canal já atinge os nossos filhos, porque o filho é que ensina a mãe a entrar no YouTube, né? Aí chega lá e ensina a mãe a se inscrever no canal e mostra o sininho onde é. Então, assim, a gente percebe. Envolve a família toda, né, Anja? Isso aí. E falando no padre, que é o diretor espiritual do movimento, ele está aqui, por favor, padre Anderson Gomes, diretor espiritual do movimento Mães que Oram Pelos Filhos. Bem-vindo, padre. Junte-se a nós nesse bate-papo gostoso de mães que oram pelos filhos. Padre, como é que é esse trabalho de diretor espiritual das mães? Então, como já foi dito, caiu no meu colo, né? O bispo pediu, ela correu ao bispo, a ser bispo na época, e como falou de pastoral, ela veio. Eu lembro até nesse dia, na minha paróquia, foi lá desesperada, porque começou a crescer e não sabia como proceder, né? Temos organização pastoral e tudo mais. E daí começamos, olha, precisa ter um regimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E começamos a dar orientação para que pudesse dar um corpo administrativo, né, organizacional pastoral para a nossa igreja. E tem sido assim, tem sido uma graça muito grande, crescendo e tomando conta do Brasil inteiro. E, lógico, também graças à própria Canção Nova, né? Vocês, como já sentiram como a obra do Espírito Santo, e isso fez com que crescesse... Aqui foi a divulgação em massa, né? Aqui foi. Nós viemos para o primeiro encontro nacional, lembra aqui, né? Que, na verdade, nem era encontro nacional, era encontro. Era encontro. E ia começar na sexta-feira à noite, como o de hoje vai começar. E nós tínhamos a previsão de ser transmitido no domingo, né, Angela? No domingo. A previsão era somente o domingo. E alguns takes. De repente, com graça divina, transmite-se a missa da sexta-feira. Sexta-feira. Transmite-se o sábado inteiro. Transmite-se o domingo inteiro. E pronto, foi no rincão menor. No ano seguinte, começou no rincão menor e no domingo já passou para o rincão maior. E assim, quando falava com ela que nós vimos para cá, olha, vai dar, vai se abrir. As mães vão querer saber como abrir o encontro. Qual procedimento de abrir o encontro. Qual roteiro que vai ter que ter um grupo de mães, tudo. E não tinha nada. Elas não tinham nada para catalogar. Nem pensado direito. Então, como é que vai ter uma identidade? Nosso objetivo hoje é garantir a identidade. Para não perder a identidade. Para não perder. E só que essa identidade está sendo construída. Ela não veio formada. Não começou-se assim, vai ser assim, não. Começou-se as questões aparecendo e nós tomando decisões. Vai ser assim, assim. E aí veio a necessidade de site, de regimento, de associação. Toda a parte jurídica necessária de segundas leis do nosso país e canônicas. De repente a gente trabalhava de manhã e de tarde e de noite. E é importante, Renata, essa orientação espiritual. Por quê? Porque como nós somos mulheres, de todo o Brasil, alguém acha alguma coisa. Gostaria, que tal isso? Deus falou isso no meu coração. A gente acolhe, mas tudo nós passamos pelo incrível. Por exemplo, como o sucesso foi muito grande, vamos fazer pais que oram. E eu lembro de eu ligando para o Padre Andres. Falaram, Padre Andres, estão sugerindo pais que oram. Ele falou, Deus não te chamou para isso? E isso é importante. Ah, vamos fazer filhos que oram. Não, tem uma situação também de um grupo. Pô, acho que foi no Maceió, Sergipe. Nós estávamos em Sergipe. Nós estávamos visitando um encontro estadual, inclusive na Canção Nova lá de Sergipe. E uma mãe falou assim, olha, nós temos muitas mães que estão com os filhos nos hospitais. Vamos lá como mães que oram nos hospitais, abrir grupos e tudo mais. Ótima ideia. Aí eu vou chegar e falar assim, olha filha, já existe a Pastoral da Saúde. Tem que respeitar. O que a Pastoral da Saúde faz? Justamente é o quê? Visitar essas pessoas. Então, por que você não entra na Pastoral da Saúde e assume? Não tem necessidade das mães que oram assumir tudo o que já existe na igreja. E aí, a garantia da espiritualidade própria, aquilo que é próprio no movimento. E é interessante que eu digo sempre, nossa igreja é formada 70% de mulheres, se não mais. Nossas celebrações dominicais e assim por diante. Mães, boa parte delas, nós não tínhamos algo específico para a maternidade. Não tínhamos. Isso, eu fico assim, abismado nesse sentido. Por isso que o movimento cresce. Porque não existia algo. Tem a Apóstola Adoração, Legião de Maria, tem vários movimentos e pastorais que, catequese, que são mães. Mas algo próprio da maternidade, algo da igreja lançando um olhar e ajudando a maternidade. Não tinha. É incrível. O padre é interessante porque, por exemplo, essa orientação que ele dá de estar na Pastoral. Hoje nós temos mães que oram nos hospitais. Mas oram de que forma? Elas têm o dia do grupo lá, como tem nas escolas. Porque nós estamos entrando em todas as escolas, Renata. Porque eu brinco, isso me causa muita alegria. Por quê? Porque o mundo tirou, Deus tirou os crucifixos de dentro da escola. E nós estamos trazendo Jesus através do encontro semanal. Então, dentro da Pastoral, junto com a Pastoral da Saúde, nós temos lá o grupo. Estamos entrando agora na parte de cárcere. Mas nós não vamos para dentro do presídio. Isso já tem Pastoral. Nós vamos fazer um grupo na porta com as mães que estão ali esperando. Então, o diretor espiritual, ele é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda a peneirar as inspirações. E uma coisa que o padre antes falou ali, que eu acho que é o mais importante de tudo que nós estamos aqui. O movimento não nasceu pronto. Ninguém disse assim, vou criar um movimento. Não. Ele foi vindo. Ele está vindo. Ele está crescendo. Nós vamos aprendendo. Então, esse foi o primeiro livro. Tem o segundo livro, que é o lançamento desse acampamento, que é uma inspiração de Deus. Está linda a capa. Isso. E sabe o que é bonito nesse título, para mim? Esse título foi uma escolha minha, porque normalmente a gente escolhe muito em conjunto. Mas esse título eu escolhi porque, na minha dúvida, nas minhas angústias, eu dizia para os bispos assim, o que você acha? Porque eu tenho um convívio muito grande no clero. Eles falavam assim, é de Deus. Só pode ser uma inspiração de Deus. Só pode ser uma inspiração de Deus. Então, quando foi dar o título, eu falava assim, em homenagem aos nossos bispos, eu coloco movimento de mães, uma inspiração de Deus. E essa coisa da inspiração é muito engraçada, porque ela nasce. Aí a gente, de repente, escuta uma palavra, uma olha para a outra e já fala assim, é isso. É muito engraçado, porque as coisas vão acontecendo. E o que eu acho mais importante, que a gente possa falar assim para as mães, que você fala que não tinha um lugar para as mães dentro da igreja, é que eu me sinto assim, posso falar por mim, pelas pessoas que eu vejo acontecer no movimento todo. É que quando a mãe é evangelizada, dificilmente a família não vai ser restaurada. Então, o movimento, eu acho que a importância do movimento é que a gente não quer uma mãe só em oração. A gente quer que a mãe entenda o que foi uma palavra da Bíblia. A gente quer um estudo para que ela tenha embasamento teológico para falar dentro da família dela o quanto Deus é importante na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E o movimento, como a Ângela falou e você falou também, atinge toda a família, né? E foi o que aconteceu com a Cristiane. Verdade, é a Cristiane, é minha filhada, né? Vamos ver a matéria? Ela mesma conta. É a mesma gravação. Mas eu só queria... Vem cá, Cris. Eu só queria... Não, a gente tem a gravação da Cristiane, que foi casada com um judeu. Ah! Vamos ver? Vamos ver essa experiência? Porque eu... Cris, que é minha filha. Meu nome é Cristiane. Eu faço parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos, desde meados de 2014. E desde então, muitas graças eu venho recebendo. Mas uma em especial que eu quero partilhar com vocês é do sacramento do meu matrimônio. Eu sou casada com um filho de judeu, que foi criado nos preceitos judaicos. E nós só casamos no civil. E depois que eu entrei no movimento de mães, quando você tem o conhecimento, você vê que você não está correto com a sua igreja, com a sua fé. E desde então, naquele momento, lá atrás, eu parei de comungar, porque eu vi que eu estava errada com a igreja, que não era certo. Eu estava recebendo o corpo de Cristo sem ter outro sacramento. E comecei a interceder. Quando foi no final do ano passado, eu fui falar com o paróquio novo, que entrou na paróquia. E ele tinha chego recentemente de Roma, feito, estudado os direitos canônicos. E ele começou a me explicar que ele poderia entrar com uma licença, tal, que ele ia fazer uma entrevista com o meu esposo. Eu falei, não tem problema, porque, afinal de contas, o meu esposo tinha aceitado criar os nossos filhos na igreja católica. O meu filho mais velho já tem a primeira eucaristia, os meus dois filhos são batizados. Então, ele já professava indiretamente a fé dele através dos filhos. E a entrevista com o padre, para a honra e glória do Senhor, além dele nos casar, o meu esposo aceitou e professou a fé católica. Nós casamos agora, dia 8 de março, no dia até do aniversário dele. Sempre uma cerimônia íntima, muito bonita. E hoje, eu e ele e o meu filho mais velho, nós vamos às missas e comungamos juntos. Hoje, eu e meu esposo, nós somos blindados com o corpo e o sangue de Cristo, que é a coisa mais importante para a gente. Estamos indo, caminhando, com muita oração. Isso não quer dizer que nós não temos desafios, nós temos muitos desafios, mas estamos unidos e permaneceremos unidos. Porque quando Deus une, o homem não separa. E eu creio nisso. Amém. Amém, Cristiane. Lá de Serra, no Espírito Santo, um dos frutos do movimento Mães que oram pelos filhos. E a gente vai continuar esse bate-papo com este movimento que se espalhou pelo Brasil e também em vários países. E nós vamos agora, ao vivo, voltar para a Aparecida, direto da nossa transmissão da Assembleia dos Bispos do Brasil. Hoje, os bispos vão conversar sobre como a Igreja no Brasil vai acolher o sínodo dos bispos que aconteceu no Vaticano sobre a juventude no ano passado. E à tarde, também, eles vão discutir sobre a ação evangelizadora até 2023. Bom dia, Padre. É muito trabalho, né? Bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, querido Padre. Muito bom dia, Renata. É uma alegria imensa estar no Manhã Viva, trazendo uma vida cada vez mais viva para nós, direto aqui de Aparecida, suplicando as bênçãos à nossa Mãe Aparecida, a nossa Assembleia Geral da CNBB está ocorrendo na mais perfeita e tranquila paz. Nossos bispos começaram o dia cedo com a celebração da Santa Eucaristia e agora estão em sessão privativa, uma sessão fechada, onde os bispos conversam coisas mais referentes à vida das dioceses e também referentes à própria Conferência Episcopal. Entre os temas que estão sendo abordados aqui também, nesse dia na Assembleia, Renata, está a questão da Amazônia. O sino da Amazônia vai acontecer no mês de outubro, em Roma, e ele diz muito respeito a nós, porque, afinal de contas, a maioria da Amazônia está em território brasileiro. Eu tenho a graça, então, de conversar com Dom Vilmar Santin. Ele é bispo da Prelasia de Itaiatuba, no Pará. Dom Vilmar, uma alegria imensa conversar com o senhor. O que vai ser apresentado aqui para a nossa Assembleia referente, então, à Amazônia? Bom, nós vamos ter que decidir, mas é mais os bispos da Amazônia, sobre um pré-sino do que o Papa está exigindo. O Papa quer que seja uma coisa bastante pensada, bastante participada. Por isso, anteriormente, pediu que se fizesse um levantamento geral. Nós recebemos perguntas sobre a realidade, sobre propostas, e tudo foi enviado lá para Roma. E agora está sendo feito o chamado Instrumento Labores, que é o instrumento de trabalho para que a gente estude novamente nas comunidades, nas paróquias, escute mais pessoas. E, além disso, o Papa determinou que se faça um pré-sínodo. E isso que nós vamos ter que decidir aqui, onde vai ser e quando. Pois é, e é pouco tempo, né? Porque tem que ser antes do sínodo do que em outubro. É como a gente está dizendo, tem que bater o escanteio, correr lá e marcar o gol de cabeça. Tem que se virar. É, agora, só que aqui o tempo vai ser propício, porque vocês estão todos reunidos aqui, né? Vamos tirar um tempo para realmente determinar isto. Exatamente. Agora, a Assembleia como tal não vai discutir o sínodo, porque a maioria dos bispos não são da Amazônia. Então, como eles vão dizer, nós não vamos decidir para uma realidade que a gente não conhece. vai ser mais os bispos da Amazônia mesmo. Agora, o que os bispos da Amazônia vão apresentar para toda a Assembleia durante esse tempo? Bom, tem um momento que a Comissão da Amazônia, que é presidida pelo Dom Cláudio Rumes, apresenta o que vem sendo feito e dá umas informações. Coisa boa. O senhor poderia apenas acrescentar aqui para nós uma das discussões em relação aos ministros ordenados que trabalham na Amazônia, que é uma das grandes dificuldades que a Igreja da Amazônia enfrenta. Tem ministros ordenados para cuidar daquela realidade pastoral. Como é que vocês, bispos da Amazônia, vêem essa realidade? Bom, os ministros ordenados, a gente fala de diáconos, sacerdotes e bispos, né? Então, falta diáconos, falta sacerdotes e falta bispos porque existem projetos de criação de novas dioceses e que por falta também de estrutura não está sendo feito, mas vão surgir em breve novas. A saída é ter uma preocupação claro com as vocações para termos padres dali e não ficar importando como até agora. Eu mesmo sou um bispo importado porque sou paranaense. O Papa me mandou para lá e eu fui com alegria e o povo lá me acolheu também com alegria. Então, não é o problema de ser de fora. mas tem crescido o número de bispos paraenses, por exemplo, lá no Pará e amazonense. E com isso, então, quem nasceu ali, cresceu ali, tem a mentalidade dali. Nós chegamos de fora, procuramos nos adaptar e dar a nossa contribuição. Mas a grande jogada mesmo é investir mais nos ministros leigos. e nós, no momento, na Prelasia de Itaituba, estamos investindo nos ministros da palavra. Porque grande parte das comunidades só tem celebração da palavra e não tem condição de ter eucaristia. Digo, sobretudo, dos índios, onde já instituí 48 índios, sendo nove mulheres e 39 homens, que estão pregando a palavra de Deus, celebrando na própria língua deles. Isso me ressoa nos meus ouvidos, Atos 2, quando o povo dizia, cheios de alegria, nós ouvimos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, é uma atualização do fenômeno acontecido no dia de Pentecostes. E nós temos que investir mais não só nos índios, mas também nas comunidades ribeirinhas e nas estradas vicinais. É uma alegria imensa poder conversar com o senhor. A gente está cada vez mais próximo dessa realidade da Amazônia, viu, Renata? E a gente continua acompanhando aqui a Assembleia, daqui a pouco termina a sessão privativa aqui e a gente vai acompanhar, então, as outras pautas que serão discutidas aqui na Assembleia. Renata, é com você a Canção Nova presente aqui na 57ª Assembleia Geral da CNBB. Muito obrigada, Padre Roger. Graças a você, sócio-evangelizador, a TV Canção Nova pode fazer transmissões como esta. Nós vamos para um breve intervalo hoje, o programa Manhã Viva falando sobre o movimento Mães que Oram pelos Filhos. O intervalo é bem rapidinho, espera por nós. Manhã Viva de volta hoje conversando com o pessoal do movimento Mães que Oram pelos Filhos. A inspiração começou pequena, hoje é um movimento que tem vários países em todo o Brasil. você que é mãe com certeza vai se identificar, eu mesma, olha, eu vesti a camisa. Mães que Oram pelos Filhos, o acampamento começa hoje, vai ser transmitido pela TV Canção Nova, você é super convidado a acompanhar esta transmissão. Nós vamos continuar o nosso bate-papo, mas hoje nós começamos a exibição de uma série Coração de Mulher com a Ziza Fernandes e hoje ela vai falar do poder da mulher que reza. por isso eu vos digo não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto a vossa vida nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam em silêncio. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. será que vós não valeis mais do que eles? Essa palavra me acompanha desde que eu sou criança. Mateus 6 foi nessa palavra que eu me baseei para ter esperança na vida, para acreditar que Deus podia mais mais na minha casa, na minha família que Deus podia mais com as pessoas que eu mais amava nessa vida, mais amo nessa vida. E eu fui entendendo a grande diferença em ser uma mulher que caminha a esmo e ser uma mulher que reza. Uma mulher que reza, reza com a vida, confia com a vida, confia com os passos, confia nos gestos, confia mesmo entregando seus sentimentos a Deus em oração. Essa, para mim, é a grande diferença da mulher que reza. Ela é muito mais capaz de se silenciar, ela é muito mais capaz de esperar, ela é muito mais capaz de suportar. Porque, para mim, o grande exemplo da mulher que reza foi ela, a que rezou em pé, que aguentou em pé diante da cruz. Uma mulher que reza não sucumbe diante de qualquer dificuldade não sucumbe, não desiste, não cai. a mulher que reza. Ela não reza só depois que as coisas se ajeitaram. Ela reza enquanto as coisas se ajeitam, enquanto tudo se modifica, enquanto tudo se transforma. Essa, para mim, é a mulher que reza. E foi com essa palavra que eu fui aprendendo devagarinho que nada nessa vida vai me faltar. Porque a mulher que reza tem esperança. se não tivesse amor de nada valeria se não tivesse amor proveito algum teria fria fria e sem razão a vida então um passarinho vazio seria ao falar A série continua. Se você quer ver inteira a série você pode acessar o cançãonova.com série Coração de Mulher nesse mês especial do dia das mães. Mês das mães e hoje nós estamos aqui com o movimento Mães que Oram pelos Filhos e no final do primeiro bloco a gente mostrou o testemunho da Cristiane Vieira lá do Espírito Santo e ela falava que o marido também fez uma experiência com Deus e é assim os frutos acontecem né Angela? Olha o que mais encanta nosso arcebispo hoje emérito é ver que o movimento cumpre o seu carisma que é restaurar a família pelo poder da oração e a Cristiane Xavier é um exemplo disso vem pra cá Cris é minha filhada bem vinda querida filha nós somos três grandes amigas que temos 45 anos de amizade a Cris é filha da Vânia tem a Eliane que é outra amiga e Cris vai contar a história dela que eu acho muito legal como que quando a mulher muda ela muda sua casa realmente uma mulher sábia e cristã edifica o seu lar bom dia bom dia bom dia Cris bom dia a todos na verdade assim eu fui sendo evangelizada no grupo no movimento só que eu tinha um grande problema na minha casa meu marido não aceitava era muito resistente a igreja católica então a gente tinha um conflito muito grande em casa principalmente pra educação dos nossos filhos então foi aí no grupo de mães que me sustentou e que me deu força e eu de joelho dobrados durante um ano foi no tempo de Deus no meu caso foi um ano de joelhos dobrados ele teve a conversão dele sabe e assim é um presente de Deus eu louvo e agradeço por isso e a nossa família foi restaurada então hoje nós caminhamos na igreja juntos foram tantas mudanças fizemos o crisma ele depois participamos de encontros de casais hoje ele é ministro da eucaristia professor de crisma professor de crisma e aí hoje de manhã ele virou no telefone ele para mim falou assim fala com a Ângela para fazer um programa dos maridos que são frutos do movimento de mães o recado de hoje porque ele é um fruto do movimento de mães porque não é só rezar pelos filhos é pela família toda e sabe Renata é interessante que o que me sustenta no movimento nós temos o nosso tripé que é a unidade nós não somos nada sozinhas a obediência a obediência a Deus a igreja e a humildade nós estamos vendo imagens aqui várias mães Cris que vieram de todo dá um tchauzinho para o pessoal que está em casa mães de todo o Brasil olha até dos Estados Unidos tem mãe aí eu queria aproveitar para mandar um abraço grande para as mães dos Estados Unidos que legal o movimento cresceu e dá frutos né Cris muitos frutos muitos frutos então nós louvamos a Deus por esse movimento que a gente não tinha noção da proporção porque realmente é o propósito de Deus porque a gente coloca tudo nas mãos dele e o mais bonito Renata a gente vê o crescimento espiritual de cada uma de que vai entrando e vai agregando e é isso que é interessante o filho é a isca toda mãe se preocupa primeiramente com o filho quando é casada sem filho o marido está lá em primeiro lugar teve filho tá de marido vai lá pra baixo a isca das mães é o filho são os filhos e quando ela vem por causa dos filhos cuida dela do marido de tudo que está em volta por isso assim o movimento tem a espiritualidade própria das mães mas que através dela restaura todo mundo a família inteira e tem atingido mães que não tem a vivência eclesial não tem a vivência de igreja boa parte delas muitas já vêm de outras experiências pastorais mas boa parte também não estava boa parte né padre não estava em lugar nenhum e até a mãe que tem fé que não tem fé falou em filho tá dentro né tô dentro e é interessante Renata que Cris não disse mas o Rafa passou a ser de comunhão diária é ministro da Eucaristia e isso mexe muito comigo por quê? porque ele acabou sendo professor de Crisma comigo e atraindo muitos homens no primeiro ano foram 60 homens crismados e nós estamos com quase 58 para essa segunda turma agora de junho então é você ver algo profundo e o que é mais importante ainda o movimento ele valoriza muito a formação nós somos muito chatos pedindo que realmente porque não adianta evangelizar com acho penso tem que ser com coisa concreta com a bíblia com a igreja e o que que aconteceu hoje essas meninas são lideranças dentro da igreja essas mães estão formadas não para o movimento porque nós não paramos o nosso próprio umbigo que é uma orientação do padre que a gente possa entrar e trabalhar nas pastorais encontre casais Crisma e tudo mais e aí eu queria lembrar porque essas meninas foram crescendo então a Camila por favor Camila junte-se a nós que o movimento é assim coração de mãe sempre cabe por favor Camila e aí Renata são as lideranças são as lideranças que nós temos e principalmente porque eu não sou criança mais então o que que nós já estamos preparando para que elas possam ir assumindo e aprendendo para não ter que aprender e é isso que eu peço muito as nossas coordenadoras que não sentem em cima do próprio cargo não existe isso nós estamos aqui a serviço e à medida que você vai chegando pessoas que essas pessoas possam trabalhar né Camila eu estou achando que também ser bela é um DNA mas é isso né a principal beleza vem de dentro eu acho que a gente vai ficando espiritualizada e a gente vai exalando isso né o olhar da gente muda a voz da gente muda uma coisa no movimento que aconteceu comigo foi isso porque eu sempre tive uma personalidade muito forte tinha a Ângela também e no momento que eu aprendi ela falou Camila você tem que aprender a falar sorrindo quando eu comecei quando eu aprendi a falar sorrindo a minha vida mudou muito até no meu trabalho né então a gente vai tomando esse amor porque a gente não sabe ser eu não sabia nunca me imaginei no projeto de um movimento eu sou médica eu sou neurologista e eu fiz muitos projetos na minha vida né estudei muito fiquei muitos anos fora e idealizei muitas coisas mas nunca na minha passou pela minha cabeça assim fazer parte né de certa forma a frente junto com elas de um grupo religioso até porque eu sempre fui católica meus pais são católicos mas não são frequentadores assim de igreja né vão pouco inclusive tô batalhando tô com o joelho no chão agora pelos pais também né pelos filhos e pelos pais e é importante isso porque a gente vê uma evangelização pra cima e pra baixo ou seja você evangeliza os filhos mas também tem muita filha que reza pela conversão das mães e é engraçado que eu sinto mais assim que eu acho muito bacana é que você começa a incomodar quando você começa a entrar na igreja você começa a incomodar primeiro vem as críticas assim você tá ficando fanática e não sei o que e aí eu falava assim ai meu Deus e aí eu ficava vim de Espírito Santo vim de Espírito Santo pra não responder porque a gente tem que ser dócil né a gente não pode impor e aí com esse incômodo a gente traz pai traz mãe traz irmão que tava muito tempo fora os filhos as pessoas que começam a incomodar falam assim mas por que ela tá mudando tanto não esse negócio deve ser bom porque começou a ser mais dócil a família começou a ficar mais integradas e aí as pessoas começam a falar assim gente aquilo ali deve ser bom eu vou dar uma olhada lá nesse movimento o que que isso pode fazer pela minha família e aí eu vejo que essa parte de verticalização é muito importante porque você traz a família toda rezando a família toda querendo saber da palavra hoje eu vejo meus pais vendo a Bíblia estudando junto a Bíblia como é interessante nós estamos falando de oração Ângela o movimento começou rezando e a gente não pode terminar esse momento sem a oração mas antes de a gente rezar com você mãe com a fundadora com a fundadora a liderança nacional do movimento mães que oram pelos filhos nós vamos dar esse presente pra você o que faz pra fazer parte do movimento olha é muito simples primeiro se você já tem na sua cidade um grupo entra no nosso site procura onde tem grupo se você não tem grupo na sua cidade eu te convido a abrir um grupo porque se você teve chamada porque alguém vai começar e esse alguém é você o site é www.mãesqueorampelosfilhosoficial.com ótimo vamos rezar vamos rezar nossa senhora vamos indo pra lá e enquanto a gente está se locomovendo pra lá a gente vai ficar todas atrás ali de nossa senhora porque nossa senhora né salete e santa mônica por quê? porque nossa senhora de la salete reza chora e reza por todos os filhos porque nós não podemos ficar presas ao nosso próprio umbigo nós precisamos porque aqui não é só mãe com problema nós temos mães que não tem problema que estão rezando preventivamente então nós rezamos por todos os filhos e santa mônica reza pelo seu filho porque nós não podemos esquecer do nosso filho por isso a padroeira e a copadroeira e um dia ainda vou te contar como foi a inspiração voltando pro são paulo para adriandos me ensinando a escolher a padroeira e a copadroeira ela conta isso ela conta isso mas eu não lembro isso tudo bem então vamos entregar todas as mães que estão neste momento assistindo o programa Mãe Viva o programa Mãe Viva que é voltado para você mulher voltado para você mãe neste mês especial das mães então por favor Ângela entregue todas as mães que estão nos assistindo e também já esse acampamento mães que oram pelos filhos eu queria pedir mesmo que o Senhor estivesse à frente de tudo isso e como nós somos muito ligados à igreja padriandos nesse momento eu te peço vamos conduzir essas mães que estão aí se você está em casa ainda dá tempo de vir para o nosso acampamento e rezar pertinho de nós querida mãe onde você estiver coloque agora na sua mente o nome dos seus filhos traz a sua mente os seus filhos ou até mesmo o desejo de engravidar o desejo de ser mãe vamos pedir que Nossa Senhora por intenção dela que rezava e que entregava a vida do seu filho que se doou por ele e também por Nossa Senhora de Salete com o título Nossa Senhora Santa Mônica também pedindo a vossa graça ó Deus bendito que visse agora todas as mães com a vossa misericórdia sustente essas mães sustente na oração sustente na entrega no silêncio na vida religiosa familiar que elas possam viver essa igreja doméstica em suas casas nós pedimos a vossa misericórdia a vossa graça visite cada uma delas onde elas estiverem neste momento e de modo especial os grupos de mães sustenta esses grupos dê perseverança a estas mães e faz brotar no coração de outras tantas o desejo de nascer um grupo e juntar mais mães orando pelos seus filhos queremos colocar diante de vós ó Mãe Santíssima este encontro que vamos viver a partir de hoje à noite que ela possa estar com o teu manto nos conduzindo levando cada vez mais a vontade do teu filho Jesus consagramos a vós e que desça a bênção Deus poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O padre vai terminar esse programa cantando e eu quero me despedir de você eu espero você segunda-feira no mesmo horário tchau um ótimo final de semana e participa da transmissão direto para a sua casa do acampamento Mães que Oram Pelos Filhos tchau padre consagro tudo ao teu coração imaculada mãe de Deus consagro tudo ao teu coração imaculada tudo da canção nova em um só lugar canção nova play Mães que Oram Pelos Filhos